Estamos em uma igreja com a paz do Senhor? Amém! Isso! Louvado seja o nome do Senhor! Deus é fiel, né irmão? Grande, todo poderoso, seja Ele a honra, a glória, a força e o poder, amém? Nós estamos ali na casa de reabilitação, aonde o Senhor tem colocado no nosso coração o desejo de estar adorando, de estar fazendo a obra do Senhor, e graças a Deus naquele lugar nós temos sido ricamente abençoados, nós temos recebido a presença do Senhor naquele lugar, e todas as vezes quando nós dobramos os nossos joelhos naquele lugar, meu irmão, acontece algo tão tremendo, que nós entramos na atmosfera espiritual, que nós não temos como pensar aqui de fora como aqui o mundo está, mas se encontra num lugar isolado, ali tendo aquele contato real com Deus, aquela intimidade com Deus, recebemos irmãos que vão ali nos visitar, orar em favor das nossas vidas, fazendo processos de libertações, e todos os dias quando nós levantamos, nós nos levantamos para o assós com o Senhor, e começamos a adorar o Senhor, o nosso dia começa já um dia maravilhoso, o nosso dia já começa um dia especial, porque nós sabemos meus irmãos, nós fomos chamados, nós estávamos menos perdidos, nós estávamos num mundo, aleluia, errante, perdido, desprezado, pela sociedade, mas o Senhor nos deu a oportunidade, de poder estar aqui nesta noite, para dizer que o Senhor é bom, e a sua misericórdia, se estende de geração, em geração, amém? antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui neste lugar, antes de nós adentrarmos a porta deste templo, o Senhor já estava de braços abertos, te esperando, me esperando, esperando você, esperando a sua família, louvado seja Deus por isso, e quando nós chegamos aqui meu irmão, para adorar ao Senhor, e louvar e bem dizer o nome do Senhor, os problemas, as dificuldades, elas já não prevalecem mais contra nossas vidas, porque você imagina comigo, uma pessoa pegando um papel, e começando a fazer planos, e começando a fazer projetos, no seu dia a dia, hoje vai acontecer isso, e isso, e isso, vamos colocar o nome desta pessoa, como Satanás, dizendo hoje eu acabo com a vida dele, hoje eu destruo com o casamento dele, hoje eu paro o ministério dele, mas aí de repente, chega o momento de você ir para o culto, chega o momento de você adorar o Senhor, aí quando você entra neste templo, neste santuário, e topo o seu joelho para falar com o Senhor, você começa a ver esta pessoa, pegando este papel e amassando, e jogando no lixo e dizendo, hoje não tem mais jeito de fazer plano, porque este povo já se convocou, diante do Deus de Israel, aleluia, quero que você entenda, que não há planos de Satanás, hoje contra a tua vida, porque o Senhor já te deu o livramento, amém, aleluia, vamos adorar o Senhor, o Senhor, eles são, eles são, Aleluia, vamos estar adorando ao Senhor na alcação Que Pra ser sincero Vai ser início do nosso ministério Cantando ao Senhor, amém? Deus pegou um verlandês E misturou com um rapaz lá de Imperapora Olha o que que deu Então glória a Deus Irmão Agora dá um aleluia Agora ficou temperado, amém? Então vamos adorar ao Senhor Aleluia Só Jesus faz por você Crenha nas promessas e você vai ver A sua palavra nunca falhará Só Jesus Hoje você vai sentir a missão de Deus sobre ti Em certeza você vai vencer Só Jesus Vem aceitar Vem aceitar Vem aceitar Vem aceitar Jesus o Deus Senhor Ele te conduz Então vamos adorar ao Senhor Mas Jesus, hoje você vai sentir A bênção do céu eu sou de ti Tenha certeza que você vai vencer Mas Jesus, creia a igreja por poder Você nasceu a vencer Veja agora o que Deus vai fazer Então pode louvar, pode exaltar Jesus tem a poder pra te libertar Pode louvar, pode exaltar Jesus tem a poder pra te libertar Vem aceitar, Jesus o meu Senhor Ele te contou, Deus te abençoe o amor Deus te abençoe o amor Pelos caminhos eu vou Aleluia Só Jesus faz por você, amém? Glória a Deus, aleluia Alguém aqui tem sonhos? Glória Também tem, então vamos viver esse sonho Glória a Deus Só sei que Deus tem sonho pra você, amém? Aleluia Deus tem sonhos pra você Sonhos tão reais Sonhou um reino pra Davi Tamponês que ele não foi mais É que um pastor de ovelhas Também sonhava Os sonhos que Deus me desejava Segura Foi, assim foi o José O mundo do poço Ele sabe O moço simples E com coragem sonhou Venceu o rei na dor Mas o sonho não pode acabar Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier um temporal contra ti Tenha fé, você vai resistir Pode o vento mais forte soprar E a chuva impetuosa Também pode cair Sua casa Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Foi, assim foi o José O mundo do poço Ele saiu Moço simples E com coragem sonhou Em ser governador O teu sonho não pode acabar Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier um temporal contra ti Tenha fé, você vai resistir Pode o vento, pode o vento mais forte soprar E a chuva impetuosa Também pode cair Sua casa Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Mais um sonho Mais um sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar E a chuva impetuosa Se vier um temporal contra ti Não vai desabar Não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Pra você vão cumprir Aleluia Aleluia O vento pode soprar Mas se a tua casa estiver firmada Sobre a rocha, meu irmão Se prepare Que o vento pode vir Mas a tua casa não vai cair Em nome de Jesus Aleluia Mais uma vez a solidão bateu na porta E nem tudo sem lágrimas a terra O sol se pôs e a escuridão chegou agora Será que o barco vai não pagar? O desespero bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro se arrepiar E eu vou tomar uma atitude agora Porque eu não faço mais E vai cumprir agora essa minha frustração A minha vitória eu não abro o vão Se com dificuldades eu cheguei aqui No meio do caminho eu não vou desistir E pode vir as ondas que por cima eu vou passar Onde esse fogo eu vou atravessar Não estou sozinho aqui nesse deserto Sei que a vitória ele vai mandar Iê, 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 iê Chegou agora Será que o teu passo vai se cagar? Desespero faz de volta o que eu tenho E o pastor ou meu Deus se arrepiar Eu tenho que tomar o ativo de agora Porque o teu passo não vai se cagar E vai sofrer pra agora essa minha frustração Na minha vitória eu não abrova não Ficou dificuldades, eu cheguei aqui No meio do caminho eu não vou desistir E podem que nas ondas que por cima vão passar Com Jesus no barco vou atravessar Não estou só tendo aqui nesse deserto Nem que a vitória ele vai mandar Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Chuva de poder Aleluia! 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 Obrigado.